Deixa eu ver. Exato. Deixa-me testar. Eu sou... Você é domador de Tatarugas? Tentei ser uma vez, mas pelos vistos não tive sucesso. Música Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezendinho aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal o episódio número 9 da nossa série de resenha, ué? E dessa vez eu trouxe um amigão aqui chamado Cásio. Olá! Pois só, eu sou o Cásio e toma. Obrigado, obrigado. Bom galera, no último episódio nós fizemos essa família gigantesca de coelhos. Caraca. O Getosbaldo e a Bu, eles ficaram muito felizes, né? A noite e tal, fizeram coisas que eu nem quis ver, né? Porque eu dormi, eu saí do servidor. Coisas de coelhos. Exato, coisas de coelhos. Coisas que eu não queria ver até sair do servidor pra não ver e tal, né? E aí veio tantos coelhos assim. Mas assim galera, cada união de coelhos vem de 8 a 12 coelhos. Então, aqui eu não sei quantos tem. Tem 3, 6, 9, tem 10. Caraca. Tem 10 mil. 10 tirando o Gilson. Você conhece o Gilson, cara? Sim. Não. Não conhece? Quer conhecer ele? Quero, quero, quero. Então vem aqui. Parece ser gente boa. Olá. Dá um oi pra ele aí. Olá, Gilson. Tudo bem? Tudo bem? O Getosvaldo ali atrás. Esse aqui é o Getosvaldo. Tem uns bigodes bonitos. Não, o Getosvaldo é um deus, meu. O Getosvaldo é um deus. Nossa, o Getosvaldo é mítico. Eu vi até uma garotinha. Ela me mandou uma foto de um coelho branco dela e ela deu o nome do coelho de Getosvaldo, cara. Muito legal. Que épico. E aqui é o Buu, né? O Buu. A Buu. Ai meu deus, desculpa. Não, meu deus do céu. Ela ficou até triste. Olha a carinha dela aí. Ela olhou pra baixo. É sim, ela machucou a cabeça em tudo. Coitada da Buu, meu. Coitada. Desculpa, Buu. Não, não. Faz sem querer. Mas... Vem aqui, casa. Ai, Buu. Nossa senhora. A Buu saiu. Saiu? Eu acho que ela ficou tão brava que ela quis sair. Ela começou a soltar em tudo. Fecha a portinha em cima da minha cabeça aí. Fechou as duas? Beleza. Aí, aí. Beleza. Aí, vamos embora. Buu. Rápido. Filha da mãe. Aí. Bom, galera. Eu vou mostrar pra vocês algumas mudanças que eu e o Casio a gente fez aqui em offline. O Casio me ajudou a planar aqui na frente da nossa casa, né? Não sei se vocês lembram, mas era muito, mas muito buraco. Lotado de neve e tal, né? E eu e o Casio... Demasiados. Hã? Tinha demasiados buracos. Exato. Tinha muitos buracos mesmo. E aí, a gente planou. A gente colocou terra e a gente mudou aqui um pouquinho o cercado do Black Panther, né? O Black Panther foi, para quem não sabe, a Pantera que eu e o Venom a gente pegou, né? E o Venom decidiu dar o nome de Black Panther, né? Eu não sei porque, mas ele quis dar esse nome. Mas tudo bem. Bom. E aí, a gente fez aqui também o cercadinho do Gepeto, né? O Gepeto, ele tava excluído ali no meio. O Gepeto ficou parecendo um rei. É, agora... Tem escadas e tudo para vir para aqui. Exato. Agora o Gepeto, ele tá tipo o rei do negócio, cara. A gente tem que subir as escadonas aqui. Vou falar com ele. Mas... Beleza. E aqui essa piscina, Cássio. Agora, Cássio, me explica aí. Para que serve essa piscina? Esta piscina, pessoal, vai servir para trazer tartarugas! Aê! A gente teve que colocar, galera, tochas em volta e tochas aqui em cima também. Por quê? Porque como a gente está num bioma de neve, né? Na verdade, não é nem o bioma normal. É Ice Wasteland, que chama aqui o bioma. Ele é muito frio. Muito frio mesmo. Então, a qualquer momento, a água virava gelo. E aí, ferrava tudo com a nossa ideia. Né? Então, a gente decidiu colocar... Até que tivemos que colocar estes blocos aqui. Porque mesmo sem estes blocos, e com estas tochas todas à volta, a água gelava. Exatamente. E ficou assim. Eu acho que estas são as atualizações que a gente tem, né? Sim. Agora, este é o Galileu, Cássio. Olá! Sim! Não! Eu vim cumprimentá-lo quando eu ouvi. Olha que gatinho fofinho! E deu-me uma patada. Ele te deu uma patada? Ele é bravo, cara! Não! Tipo, ele virou-se para mim e disse-me assim. Quero comida! Vamos! Já! Só comigo que ele é legal. Ele gosta de mim. É! É! Mas beleza! Agora, o que a gente vai fazer? Os inscritos, Cássio, me deram a ideia de nomes para os coelhos. Desce aqui comigo! Vem aqui! Ok! Vou ali! Eu quero ver os coelhos! Tchau! Aí! Ó! Eu vou mostrar aqui para vocês, galera. Ahn... Os inscritos que deram a ideia. É... DJ! Para masculinos, né? Para os meninos. Para os meninos não, né? Coelhos meninos, vamos dizer assim. DJ! Assim, é DJ mesmo! Todinho! Cris! Quero! Quero! E Jake! Jake! Isso aí! Aí para as meninas, Lívia, Anny, Josefina, agora esse é tenso, Nilda e Lara. Lara é legal! Lara é fixe! Lara é fixe! Então vamos fazer assim. Eu vou dar um nome para o garoto e você dá um nome para a mulher, beleza? Olha, eu só sei de uma coisa, Rezende. Eu acho, não sei, isto é uma opinião. O DJ merece uma discoteca. O DJ merece uma discoteca. É mesmo, hein? Merece uma discoteca. Mas essa discoteca eu acho que eu vou fazer no próximo episódio, cara. Exato! Porque nesse episódio a gente tem que ir atrás daquelas tartarugas. Sim! Mas realmente o DJ então... É muito episódio ainda para fazer uma discoteca e muitas outras coisas. Exato, exato. Mas vamos escolher aqui então o DJ. O que é o DJ? Deixa eu ver. O DJ, o DJ... É este. Este tem cara de DJ. Este tem cara de DJ? Tem cara de DJ. Então vai, eu vou escolher aqui e... Yeeeey! Yeeeey! Temos um DJ! Cadê o DJ? Ah, o DJ está na minha cabeça! Sai daí! Filho da mãe! Calma aí! Volta para dentro da casa! Ai cara, você já pensava que tinha me esponhado lá em cima! Que susto! Aí! Beleza! Agora você escolhe a Lívia. Ok, a Lívia vai ser... Esta aqui! Esta aqui! Esta aí? Então beleza! Graças! Você tem que clicar com o botão direito nela sem a maçã na mão! Vou clicar com o botão direito... Ok, já está! Aí! Agora aperta shift, né? Depois que você dá o nome para ela. Lívia! Lívia, exato! Agora vem para cá no shift... Tem que ir para aqui... Tem que ir para aqui... E solta! E solta! E solta! Pronto! Yeeeey! Yeeeey! Aí! Agora eu vou dar o nome do todinho! Esse é o todinho, cara! Esse é o todinho! Por acaso tem que... Todinho! Ele gosta de todinho! Esse daqui gosta de todinho! É dos meus! É dos meus! Eu também gosto! Aí! Aí! Agora você dá o nome para a N! Ok! Aqui esta! Pronto! Aí! N! Com dois N's! Sim, sim, sim! Dois N's! Ok! Eu estou para aqui! E... Boa! Agora eu vou dar o nome para o Cris! Esse daqui é o Cris! Aí! Todo mundo odeia o Cris! Everybody hates Cris! Mas Cris, eu te amo! Eu te amo! Não! Agora! Agora! Vem o nome mais épico de todos! Josefina! 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 Agora! É! Não! Esta é a Josefina! Tem que ser esta! Porque ela parece que manda em toda a gente! Portanto a Josefina é líder! Portanto é! Ai meu Deus! O coelho está se afogando no caldeirão! Caralho! Aí! Saiu! Boa! Já está! Josefina já está! Agora eu vou dar o quero! Aqui! Calma aí! Eu acho que esse é o quero! Aí! Quero! Boooaa! Ai! Vou tirar ele da minha cabeça! Boaa! Quero! E ai requires! Quero, queri... Ele quer muita coisa! É... Ok! Esta vai ser a Nilda aqui! Nilda! Nilda! Exato! E agora vamos voltar aqui! E... Pronto! E esse é o Jake! Ah, ai! Por que motivo a Lara estava a se tentar afogar? Não sei qual era o motivo dela Não percebo, não percebo Lara, boa Boa Nossa senhora, cara Não, não, volta pra dentro, Lara Volta pra dentro Lara, já percebemos que tu queres suicidar, mas não fujas A Lara tá doidona hoje, né, cara Mas beleza Olha ali, galera, o tanto de coelho Que a gente tem agora Mas beleza Agora o que a gente vai fazer? Eu vou te dar algumas espadas aqui, casa Sim Picareta, essas coisas assim Pra gente poder sair Tranquilo aqui Eu não vou te dar armadura, porque nem eu tenho armadura Não vale a pena Então eu vou sair sem armadura também Mas beleza, Galileu, você tá louco? Galileu Ai, volta aí, isso, boa Galera, a gente vai dormir A gente vai dormir aqui Cássio, faz assim, sai do servidor Sai do servidor Aê, sai Boa Calma, espera eu dormir Aê, pode entrar Pronto, já está Entrou? Aê, beleza Beleza Agora, olha Nossa, é muito legal ver tudo isso Caraca Por acaso é, meu fogo Agora todos tem nome, já ninguém se confunde com ninguém Agora vamos lá, eu vou pegar uma cana de açúcar aqui Pra gente ir atrás das tartarugas Aqui tem nove Olá, a Gertrudes A Gertrudes A Gertrudes, tadinha dela Cássio, sério Você vai ter que se acostumar com ela Porque ela é muito tímida Ela não fala com ninguém, cara Ninguém Não dá pra ver, ela tem a cabeça enterrada na terra Sim, ela não tira essa cabeçona da terra Gertrudes Sai daí Gertrudes Eu quero te ver, olá Olá Meu Deus, o Cássio tá dando uma escoxada nelas pernadas Camilo E aqui, seu amigo Olha o Mássio Lola, sério Olá, Mássio, tudo bem contigo? E aí, Mássio, tudo bem? Por acaso é bastante parecido Ai, meu Deus do céu E ali em cima, Cássio Eu não posso te levar lá Porque ali em cima É o lugar que eu converso com Antunes Quem é o Antunes? Antunes é uma pessoa sagrada Meu Deus É, o nome dela não pode ser muito tocada Entendeu? Beleza Mas vamos lá então, galera Aqui Ah, e outra coisa que eu tenho que te mostrar Aqui Aqui É O Getosbaldo falso O Getosbaldo falso morreu Esse daqui é o Getosbaldo Sério? O primeiro Getosbaldo ou o Getosbaldo falso? O Getosbaldo falso Foi o primeiro que eu tive Só que no final das contas eu fui ver que ele era falso Ah, pronto Porque ele não era branco Ele era cinza Ah Ah, isso é falso Ou então tava sujo É Ai meu Deus, não começo a falar isso Senão eu vou ficar com a consciência pesada Mas, beleza Vamos procurar então uma tartaruga Bora Eu acho que a tartaruga ela deve ficar em algum lugar que tenha mais lagos assim Eu acho É, sem tempo Porque senão a tartaruga tava morta de frio Exato Eu acho que pra esquerda, cara Acho que pra esquerda Falando nisso, olha esse passarinho aqui Me deu uma vontade de pegar pássaros Mas em outro episódio Outro episódio Era muito fixe É Você sabia que se a gente der o nome das tartarugas de Michelangelo, Rafael Sim, sim, sim Sim, sim, o Mow Creatures tem isso Elas ficam como as tartarugas ninja Elas viram muito da hora Muito épico, meu Ai, caramba Não, Rezenoé tem que ter as tartarugas ninja Tem que ter Tem que ter Galera, vai ser um pouco complicado a gente achar aqui as tartarugas Eu vou... Eu vou fazer assim Quando a gente achar as tartarugas Ou pelo menos uma tartaruga Eu retorno aqui Beleza Então Já volto Já volto Bom, galera, voltamos aqui A gente demorou muito tempo pra achar esse maldito pântano, cara Mas, beleza Chegamos aqui Agora a gente precisa... Aqui uma tartaruga de casa Tá aqui uma, tá aqui A gente tem que tomar muito cuidado Caraca, olha isso Oh, um ovo Ovo? Um ovo Cadê ovo? Tropa um ovo Green Snake Egg, toma Uou Sabe Temos ovo Ganhamos, ganhamos Beleza, mas, caso A gente tem que tomar muito cuidado O pântano é o ambiente mais perigoso de todos Tipo Sabe por quê? Porque aqui tem crocodilo Tem aquele... Como chama? Dragão de komodo E tem muita aranha venenosa Então, tipo Aqui é muito perigoso Mas, vai Vamos pegar aqui a primeira tartaruga O que? Ah, a gente tem que dar isso pra ela, será? Não sei Não sei, cara Pera, pera Tu clicaste com o botão direito E ela virou seu contrário? Uhum Uhum Eu tô tentando dar um negócio Lol, coitada Come Ela não come Ela não tá comendo, caso Vira o contrário Não, não come Tenta dar pra ela Não, tá ainda? Peraí, dá-me aí, dá-me aí Deixa eu ver Exato Deixa eu testar Eu sou Eu sou Você é domador de tartarugas Tentei ser uma vez Mas, pelos vistos, não tive sucesso Beleza Tenta dar, meu Calma aí, calma aí Eu acho, caso Que ele não tá comendo Porque ele tá, tipo Meio acanhado, sabe? Ele tá assustado Porque tu estás aqui Nossa senhora Meu olho branco, né? Ele deu susto É pois Assustou-se, caralho Aqui tem um aqui Vou jogar ele Joguei Comeu? Book! Comeu Vamos dar o nome de Rafael Primeiro, beleza? Rafael, ok Vamos lá ver como é que fica Meu Deus! Meu Deus! Boa! Vou tentar aquela Não Não, não entro, pera, 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 afasta, 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 afasta que ele já come. Ai, vai. Nossa, ele passou reto na cana, acho que ele não tá curtindo muita cana de açúcar, não. Oh, 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 Manel, anda cá. Manel. Oh, Manel. Tem um atrás aqui, casa, casa, tem um atrás aqui. Vem aqui comigo. Pera, tá aí, outra, tá aí, outra. Tem um aqui, aquele lá que tava acanhado naquela hora, lembra? Sim, sim, sim. Eu acho que ele é o destino. Pera aí, deixa eu ver, então. Vai, tenta. Não! Não! Ai, agora ele foi. Pera, anda, 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 anda. Pera, filha da... Pera, atira, atira. Aí, vai. Atira um monte, atira um monte. Calma, eu acho que ele tá muito acanhado, mesmo, tá muito acanhado. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, me ajuda, casa. Meu Deus, eu tô com a continua vindo. Tchau, ok. Oh, God, oh, God, crocodilo, crocodilo, crocodilo. Atenção. Aê, boa, peguei o outro, peguei o outro. Pera, comeu? Comeu, como que você quer o nome? Como que você quer o nome? Ah, dá-lhe o nome de... de... Michelangelo. Michelangelo? Sim. Beleza. Aê. Você pode ver? Laranja, será? Laranja... NÃO! Meu Deus! Não sei se tu reparaste. Solta outra tartaruga. Ah, soltei. Olha, olha a parte de cima da... Como é que se chama? Carapaça? Nossa, é minha... A carcaça. Isso. Olha, olha, tem a arma de cada um dos dois... Exato, cara. Essa aqui é uma espadinha, né? E esta tem aquela Aquele negócio de girar assim Sim, exatamente Beleza, então vamos fazer assim Como a gente só tá em dois Acho que a gente vai ter que voltar pra casa Porque depois A gente tem que pegar os outros Se bem que a gente tem várias pra pegar Meu Deus, tem muitos pra pegar A gente tem que pegar a Leonardo A Michelangela, a Rafaela São oito, meu, são oito São várias Mas beleza, o importante é a gente sair daqui desse pântano E sem Ninguém matar a gente, porque o pântano É dificílimo, cara Beleza, acho que escapamos já Deixa eu ver você Ninja Turtle Casi, cabeça de tartaruga Não, ai Jesus Meu Deus Já tava em pé já o negócio Meu Deus, sim, meu Mas beleza, galera, quando a gente chegar lá em casa A gente volta Bom galera, voltamos Estamos aqui, eu tô sem a facecam porque a bateria da minha câmera acabou Mas beleza Beleza, chegamos daqui São os salvos O Michelangelo e o Rafael Eles não tiveram nenhum problema Né? Cadê você, Rafael? Eles são ninjas Eles não tem problemas São as tartarugas mais ninjas de sempre Caraca Sempre mesmo Meu Deus do céu Mas galera, agora a gente tem que apresentar pra eles O nosso, o cantinho O novo cantinho deles Vamos abrir as portas aqui Bora Bora lá Deixa eu dar um oi pro DJ Será que eles gostam do Pumavane? Oi DJ! Eu não sei Eu acho que eles gostam Pera aí DJ! Como é que vai essa discoteca? Beleza Vamos aqui Ó Rafael Ah, eu sei que você tá de ponta cabeça Mas tudo bem Vou falar com você aqui É A água Ela é aquecida a 32 graus Ela É a melhor fonte térmica do mundo A água vem direto do vulcão Beleza? Tá com madeirinha e tudo Que é mesmo pra não aleijar Rafael, Rafael, Rafael Anda, vai mergulhar Vai mergulhar, Michelangelo, não sejas tímido Vai, pronto Agora sim O problema é que eles vão ficar saindo, né, cara Não, eles vão andar por aí a passear, já se sabe Eu já sei o que a gente pode fazer A gente pode fazer uma cerca do lado, tipo de ferro, sabe? Sim, por acaso ficava bem Eles são amigos, olha, eles andam sempre juntos Andam sempre juntos, caraca, é mesmo Agora é falta a gente pegar O, quem? O Leonardo Sim, o Leonardo e falta o Donatello, exatamente O azul e o roxo São o roxo e o azul, isso Mas beleza, galera, eu vou fazer isso no próximo episódio Eu espero que vocês tenham gostado desse Se vocês gostaram, por favor, cliquem no gostei Edições favoritas Hoje teremos uma live estranha 7 da noite Daqui a pouco já, beleza? Fiquem ligados aí no canal O canal do Casio vai estar na descrição Um canal muito legal, canal de Minecraft também Beleza? Ele também posta GTA Às vezes é um canal sensacional, beleza? É bonito! É E é isso, galera Valeu, falou E tchau! Tchau! Tchau!